O LEÃO QUE TEMOS CÁ DENTRO O LEÃO QUE TEMOS CÁ DENTRO é uma história de Rachel Bright e Jim Field. Num lugar poeirento e seco, onde a areia era dourada, havia uma grande rocha, chata em cima, velha e rachada. E debaixo dessa rocha, numa casa que mal se via, o mais pequeno, sossegado e meigo rato vivia. Ele era tão pequenino, nem dá para acreditar, que ninguém nele reparava, mas nunca nem pensar. Uns pisavam-no, outros sentavam-se nele, sem verem a pobre criatura. Esqueciam-se dele constantemente. Ah, sim, a vida de rato é bem dura. Entretanto, muito em cima, lá no alto do rochedo, as coisas eram diferentes. Havia um leão. Ai, que medo! O bicho, grande em tudo, fazia a todos sentir a importância que tinha pela força do seu rugir. Ele era o chefe da família, estava sempre a berrar, era um fortalhaço. Adorava que todos vissem que era duro como o aço. Sim, todos o admiravam, do elefante ao saguim. Ai, se ao menos, pensava o rato, se eu pudesse ser assim. E então, numa noite escura, na sua cama de rato, teve a melhor das ideias que podia conseguir. Saltou do meio dos lençóis e levantou uma pata. Ah, já sei! Guinchou ele. Tenho de aprender a rugir. Quer dizer, e se este ratito, com um guichar tão fininho, fosse um pouco mais grão e um pouco menos meinho? Claro que continuava a ser dos ratinhos castanhos o menor. Mas podia fazer amigos, ser do grupo, ter uma vida melhor. Sim, pensou o rato. Tenho de ver como será. Tenho de aprender a rugir. Vou fazê-lo e é já. Porém, gu... Oh, que azar! Só um animal havia que o podia ensinar. Mas, quem sabe, se não o comia. Era a altura de ser forte e tentar a sua sorte. É que, enfim, para sempre era tempo a mais para ser tão fraco assim. Tentou ser destemido e encheu-se de valentia. Arrancou lá para o alto, esperando não ser o prato do dia. Ah, sentia que era assustador o que ali ia tentar. Ai, mas queremos mudar as coisas. Primeiro temos que ser nós a mudar. E quanto mais alto subia, mais perto do leão ficava, que lá em cima dormia e por vezes até ressonava. Por fim, de pé nas patitas, cansadas do que trepara, lá se encontrou o ratito com o leão cara a cara. Olha, com licença, acorde, senhor leão, dê pela minha presença. Sabe, senhor leão, o que eu lhe vim a pedir era que se me ensinava a rugir. Houve então um silêncio ali a toda a roda. O leão abriu os olhos e também a juba toda. O tempo ficou mais longo. Há alguém que o estique? O leão abriu a boca e soltou um grande... Ah! O leão, todo a tremer, começou a recuar e andando para trás caiu de patas para o ar. Não, 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 não faças mal, meu. Oh, peço-te por favor. Não é que o grande leão de ratos tinha pavor. Não te assustes, chiou o rato. Não sou nenhum inimigo. Se me aceitares cá em cima, vais divertir-te comigo. Foi, não há que duvidar, um momento de magia em que até já o ratito muito maior se sentia. Encontrar a sua voz para com todos falar sem precisar de rugir e nem sequer de gritar. A partir daquele dia, passaram a viver juntos, gostando mais do rochedo por ser coisa partilhada. O rato é sempre pequeno, mas sente-se bem maior. E o leão, em vez de rugir, só se ria à gargalhada. Ah! 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 E o leão cá dentro. Ah! 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 Legenda Adriana Zanotto